Salve, salve galerinha aqui, curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Jump Force, isso mesmo, vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super herói, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve se já é, compartilha daquele gostei, continua a nossa página no Facebook, se inscreve no canal, vai no grupo do WhatsApp, rapaziada, podia trocar uma ideia, vamos continuar aqui galera, bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento, e vamos aqui velho, vamos continuar nosso modo história aqui, não esqueça de clicar no sininho, missões principais, missão J-Force Yuzuki, ok, vamos lá, eu não coloquei não, vamos lá, acho que é o treinamento do Yuzuki né, não sei, vamos ver agora, queremos descobrir com vocês, vocês viram lá, tem um barquinho, tem a cápsula do Freeza né, que ele fica flutuando, legalzinho, legalzinho, só não é tão legal esse load né, vamos lá Yuzuki, que horror, a cidade ficou em ruínas, sorte que nosso mundo não sofreu o mesmo destino, nós só sobrevivemos porque temos aliados, graças a todos aqueles caras, achei vocês, Vênus não, na verdade eles que acham nós, podem vir, vamos proteger esse mundo custar, nem você acredita nisso né, quem é você? Você não luta para proteger o mundo, você luta por um único motivo, porque gosta, vamos aceite seus sentimentos, saci sua sede de batalha, tem alguém falando com a gente, cala a boca, hã? Quem será? Até eu fiquei curioso agora velho, quem tava falando isso com eles? A gente vai ter que derrotar primeiro os Vênus, aí depois a gente vai para cima desse cara misterioso, é, consegui, e eu vou para cima, 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 e eu vou para cima Agora errei. Estamos bem. Legão! Errei. Agarrei. Era pra eu ter usado o Yusuke um pouquinho mais antes, mas tá bom, velho. Ganhamos. Ok, vamos lá, vamos para o próximo, vamos descobrir quem é que tá falando com a gente aí, velho. Ficou na nossa cabeça toda hora. Ah, você quer lutar, sede de luta, não sei o quê. Então vamos descobrir quem é. Derrotamos Minions, capanga. Eu já vi a sua verdadeira natureza. Você é uma máquina de matar perfeita. Quieto, já mandei calar a boca. Quem tá falando aqui, Yusuke? Droga, acho que você não é totalmente mentira. Admito que não detesto enfrentar caras fortes. Na verdade, eu até gosto. Isso também deve valer para os outros. Todo mundo curte. Talvez a gente não esteja mais lutando para proteger os outros. Quem é, velho, que tá lutando? Você acha que estamos? Vale, valeu, cobra. Mas me prometo uma coisa. Se eu começar a lutar só por mim mesmo, você me impede, beleza? Ok. Impede sim. A missão se resumiu nisso, é? O cara não vai aparecer não, porque tava na cabeça de Yusuke toda hora. Papapá, 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 papapá. Pior que não. Putz, acabaram as missões principais. Vamos ver para onde a gente vai ter que ir agora. Vai ter que vir para cá. Acho que é aqui embaixo. Tem alguma coisa aqui. Falar com alguém, sabia? Ah, falar com o Gon. E aí, Gon, beleza? Vamos trocar uma ideia. Ah, é. Eu enfrentei a máfia e até conheci o mundo de videogame. O universo é enorme. Tem tantas pessoas e lugares diferentes. Não me leve a mal. Não estou feliz por ver o mundo em perigo. Mas visitar mundos que nunca vi antes me deixa feliz, sim. Então, eu queria pedir um favor. Morro de vontade de ver castelos e um lugar chamado Japão. Você pode me levar até lá? Sim. Ok, vamos lá, Gon. Beleza. O Gon quer conhecer o Japão. Então vamos levar o Gon até o Japão. Se o Japão não vem até o Gon, o Gon vai até o Japão. Nossa, que trocadilho idiota, né, velho? Slow de A4. Aê, chegamos. Uau, que lindo. Vamos chegar mais perto. Mas antes disso... Ih, sabia? É sempre a mesma coisa esses bichos. Não podemos deixar esses Vênus atrapalharem. Vamos lá. Ok. Let's go, baby. Come on. Come on. Come on. Eu vou testar o Gon. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vou lutar um pouquinho com o meu personagem, né? Com o cobre. E depois eu troco o Gon. Vou dar alguns cobres. Dragão Voador! Não chegou. O Dragão Voador não chegou nele, velho. Chegou pra cima. Eita. Nossa, me deu um counter, velho. Dragão Voador! Vamos lá, Gon. É a nossa vez, Gon. Boa, tamo bem, tamo bem. Ai, tô na defesa, não tô não? Boa. Toma! Toma! Ai, errei. Eu errei, velho. Eu errei o golpe. Paguei errado. Toma! Boa, Gon. Boa, Gon. Toma, seu verme. Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Um agarrão. Nossa, velho. Não deu nem pra soltar a especial, porque a barrinha de especial demora demais pra gente soltar. Demora muito, velho. Muito mesmo. Mas fazer o que, né? Vamos lá. Pelo menos o Gon conheceu o Japão, velho. Olha que legal. Eu tô gostando do jogo. A história é meio fraquinha. A história, sim, é meio fraquinha. Os personagens, né? São legais, né? Nostalgia. Mas o que vale é a diversão. E eu tô me divertindo. É tão lindo. As pétalas de fome parecem até neve. Certo, vamos voltar. Obrigado pela companhia, cobra. Nossa, quase que não saiu ali. Beleza, beleza. Ajudamos o nosso queridíssimo Gon. Voltamos, fizemos a missão. E agora vamos ver onde tem mais missão pra gente fazer. Tá. Cansei de ir de barco. Agora vamos de... Bicicleta. Ok, vamos ver como a gente ficou. Se a gente ficou estiloso. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. Eu acho que é... Ai, ai. Deixou ali. Acho que é pra cá. Acho que é na nossa base. É, aqui mesmo. Chegamos no foco, velho. Olha lá, o Goku falando com o Light. Ah, você deve ser o novo recruta, Light Agami. Eu sou o Son Goku. É bom ter você conosco. É uma honra estar aqui. É... O diretor falou muito sobre você. Ele disse que você... Que você... Ele disse que seu poder é incrível. Saiu o Light falando. Agora o Ryuki. Ele é tão forte assim, Light? Hum... O que foi? Ah, nada. Aliás, queria perguntar uma coisa. Ah, é? O quê? Ouvir falar... Ouvir falar de um tesouro fascinante no mundo que conheço... No muu... Vamos de novo, vamos de novo. Calma aí. Ouvir falar de um tesouro fascinante do seu mundo. Que conhece como... Ah, tá falando das esferas do dragão, né? É. E se você reunir as sete, um dragão chamado Xilong aparece e realiza seu desejo. Então realmente existe algo mágico assim? Hum... Olha quem está falando. É. E onde essas esferas do dragão estão agora? Olha. Depois de todos esses mundos se conectaram, não sei onde elas foram parar. Pensei em pedir para o Xilong fazer tudo voltar ao normal. Mas as esferas não aparecem no radar do dragão? Entendo. Tem algum desejo que você queria realizar? Mais ou menos. Quem não queria... Quem não iria querer algo que realizasse de qualquer desejo, né? Aposto que você está doido para recuperar o seu Death Note, Light. Ele está sem o Death Note, né? Eu quero poder. Poder? Bom... Se isso é tudo, nem precisa pedir para o Xilong. Eu posso treinar você. Não precisa. Ao contrário de vocês, não chego nem perto de ter uma força sobre-humana. Entendi. Bom, se mudar de ideia, é só me procurar. Obrigado, Goku. Até depois. Hum... Mano, o Light está comendo pelas beiradas. Está, né? Está caçando assunto aqui, ali, pesquisando. Isso aí vai dar merda, mano, com o Light. Vai dar merda. Eita, o vilão. Mais cubo, mano. Caderno. Nossa, agora é um monte de cubo, é isso? Ele está criando um personagem com esse monte de cubo? Eita, quem será esse carinha que ele criou com um monte de cubo? Totalmente de cubo. Totalmente Lego. Totalmente Lego é fogo, mancada, né, velho? Aliás, ele já tem missão principal para fazer, vamos lá. Totalmente de Lego. Já falo merda, velho. Missão principal. Reconhecimento em Hong Kong. Vamos lá, vamos reconhecer Hong Kong. Vamos ver se a gente tem mais soldados de Lego para enfrentar. Boa, vamos levar o nosso amigo Boruto, né? Já é obrigado a levar ele. E com a gente dessa vez, deixa eu ver quem eu vou levar aqui, velho. Estou rindo aqui à toa, mano. Eu vou levar o Yusuke, que eu não tive a oportunidade de testar ele bem. Eu poderia levar o Sasuke, mas o Sasuke não. Vamos ver o Fly, mano. Não. Eu vou levar... Velho, eu vou levar o Kakashi. Vou levar o Kakashi. Pronto. Equipe completa. Vamos de Cobra, Yusuke, Urameshi e Kakashi Sensei. Vamos lá. Um trio perfect, velho. Perfect. Eita. Ah, é contra o Treno, né? Mais já? Mais já, caramba. A menina já começou a como? Cavala. Caramba. Quero testar o... Quero testar o Yusuke. Leigan! Nossa, era muito nó... Ai, defende. É muita nostalgia, velho. Só está o Leigan. Toma! Leikugan! Ai, ai, estou errado. Tá, então isso aqui. Então, esse Ogmurder é um counter. Se ela me atacar na hora, eu posso usar, entendi. Aqui é o... Leikohaduke, hein? Só pega de perto. E aqui é o Leigan. Entendi. Beleza. Vamos lá. Vamos para cima dela. A menina só vai ficar fugindo, mano. De longe, Joe. Boa! Pode ir não, filha. Leigan! Tirou nada, velho. Tem que estar muito mais perto. Boa, mesmo na defesa, já tirou um pouco mais. Nossa, mas o meu tirou bastante dela, velho. Nossa, meu cara já está todo... E eu vou pegar ela. Peguei! Boa! Olha esse poder do Yusuke. Leigan! Nossa! O estrago foi feito. Nossa, velho. Que da hora, mano. Que da hora. Boa, boa. Derrotamos aqui. A pena foi rápido, né, velho? Não deu para usar o Kakashi. É porque eu queria testar o Yusuke, velho. E o Hakusho é um dos anímicos que eu mais gosto, velho. É muito bom o Hakusho, velho. Vamos aqui fazer a próxima missão, né, velho? Missão principal, o que é que temos? Reconhecimento em São Francisco, velho. Isso aí vai dar merda, hein, mano. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Que bosta, né, velho? Vou levar o Kakashi, que eu não consegui usar ele. E vou levar... Vamos levar alguém do... Don't Peace. Ah, vou levar o Luffy. Vamos levar o Luffy. Ainda não tive a oportunidade de jogar com o Luffy. Na próxima eu levo o Naruto-san. Naruto-san! Um narutinho! Se o Luffy fosse um pouquinho mais rápido, velho. Nossa, já me pegou. Nossa, já me pegou. Mas eu também estou aqui, seus vermes. Vocês estão me tirando? Vocês estão me tirando? Aqui é o cobra, velho. Vamos, Kakashi. Nossa. O Kakashi foi bem recebido. Toma! Kamui! Bosta, velho. Esses caras já estão mais nervosinhos aí, ó. Eles estão um pouco bravos, velho. Boa! Boa! Ah, errei. Tomei na cara, mano. Caramba, esses caras estão apelando, hein? Uhul! Pega nós! Ah, velho. Ele tirou o meu especial. Que mentira, velho. Mano, ele tirou o meu especial e usou o especial dele, mano. Olha isso, mano. Eu vou acabar com isso. Sim. Você é louco, mano. Mano, ele tirou o meu especial e usou o especial dele, velho. Mano. Pega nada. Vamos para a revanche aí. Esse cara aí está apelando, hein, velho. Está apelando. Não curti, não. Não curti, não. Os últimos serão os primeiros, velho. Por que eu falei isso? Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Mano, fica apertando o botão aqui do controle, velho. Para ver se o load vai mais rápido. Eu sei que não adianta, mano. Mas é costume, velho. Não adianta nada, mas é costume, velho. Todo load, mano, eu fico apertando o botão. Não sei se vocês perceberam. Dá para escutar o barulho aí, velho. Ai, ai, velho. Ai, doeu, doeu, doeu. Doeu, 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 doeu. Ai, deu ruim. Já bem que estava na defesa, velho. Eu estou na defesa, mano. Dá para alguém vir? Nossa, que bug deu ali, velho. Dá para que eu estou na defesa, velho. Toma! Espada relâmpago. Boa! Nossa! Arregacei agora com o Kakashi, velho. Eu nem usei o look, mas na próxima eu uso. Arregaçamos aqui com o Kakashi Senpai. Boa, Kakashi. Usamos um counter, né? Aquele golpe dele é counter. Beleza, e agora vamos... Opa, vamos conversar. Deu merda, olha o barulho. Os Vênus apareceram, recebemos um pedido de socorro do Gaara, na região asiática. Companheiros, venham à sala de comando. Ok. Vamos lá. Algum problema? Não, não é nada. Hum, esse ficou meio assim, o Suki. A missão ficará a cargo da equipe do Naruto e Cobra. Beleza. Segundo o nosso último relatório, Gaara localizou um homem que deve ter comandado a comando dos Vênus. Ele está a caminho da base de operações dele. O quê? O Gaara? O que o Gaara tem na cabeça de ir sozinho? Cobra, vamos! É, o Gaara vai se meter e está se metendo em Krenk, hein, velho. Mas vamos lá, vamos tentar ajudar o nosso amigo Gaara. E eu continuo apertando o botão aqui para ver se o load vai mais rápido. Hashtag cobra burro, velho. Cheguimos. Boa, o Gaara derrotou um monte, velho. Vai tirando. Aí está você. Olha lá o inimigo. Que assassino mais audacioso. Hã? Toguro? Você chegou no momento perfeito. Vamos ver do que é capaz. Ah, então isso aí é o... Aquele personagem que ele criou com os cus. Cubo do Lego, velho. Ele criou um... Não é o verdadeiro. Deve ter criado o clone do... Deve não, ele criou um clone do Toguro, velho. Com aquele monte de Lego que ele... Que ele estava usando. Entendi, velho. Olha que da hora. O cenário está bonito, velho. Está legal, mano. Chegamos na bagaça. Teleporte concluído. O tempo é curto. Então sejam rápido. Puta, primeiro Zenon, mano. Falar é fácil. Está com medo, Naruto? Até parece. Não esquece que você está falando com o futuro Hokage. Eita. Deu merda. Não podemos... Não podemos perder tempo com o peixe pequeno. Vamos, Sasuke. Beleza. Temos que derrotar os Minions primeiro. Os Venom primeiro para poder chegar no... No clone do Toguro. Então vamos lá. Esse load... Mano, esse jogo tem muito load, velho. Mano, acaba... Dando uma broxada, velho. Tem dois para jogar o jogo e esse monte de loader atrapalhando, velho. Oh, meu Deus. Kamehameha! Não tirou nada, velho. Mano, está tirando nada nos golpes, velho. Olha lá. Está tirando muito pouco, mano. Toma! Vamos, Naruto. Ninguém bate em mim e fica assim para contar a história. Está pensando o que é que é para bater em mim, Joe? Bomba Biju! Deu ruim. Ele me pegou. Mano, o maluquei todo... Meu Deus do céu. Quer atirar mais, não? Rapaz, o maluquei todo no meio da minha bomba Biju e ainda me acertou, velho. Bomba Biju! Toma! E eu vou para cima. Por quê? Porque eu vou... O cara vai ficar só de longe, mano. Ai. Confundi os botões aqui de defesa. Pega nós. Vamos, Kurama! Que da hora, velho. Especial do Narutinho. Bomba Biju! Nossa! A gente vai ficar no modo away? Boa, então vamos para cima. Calando! E... O vitorioso foi decidido. Boa, Naruto! Mano, a bomba Biju dele é muito da hora, velho. Isso é louco. Mano, os efeitos das lutas são legais. As lutas em si são legais, mano. O problema, mano, é a história que é fraca e esse load que não acaba, mano. Me irrita esse load desse jogo, velho. Me irrita, mano. Beleza, vamos indo. Mais, mano. Ô, louco. Parece que eles estão decididos a nos manter aqui. Vamos na frente, eu cuido disso. Beleza, Sasuke. É nóis, parque. Mas... Eu vou ficar bem. Pode ir. Certo. Obrigado, Sasuke. Sasuke pode, né, Fih? Sasuke pode, velho. Vamos ver, chegamos, onde o Garo tá... É, o Garo tá tomando um prejuízo aí, velho. Só que tá com a roupinha limpa ainda, mano. É só isso? Que decepção. Naruto! Parece que chegamos bem na hora. Agora, o jogo vai virar. Naruto, espere! Hã? Nossa, são dois. São dois clones, não é só um. Ferrou. São dois? Se fosse só um, eu conseguiria me virar sozinho. Ele tá usando o clone das sombras. Não acho que não... Tome cuidado. Eles são fortes. Mano, por mais que sejam os clones, eles são muito fortes, velho. Tome frente pra ele, mano. Ele vai ter que lutar contra dois ao mesmo tempo, é isso ou um só? Agora eu não sei. Se é um de cada vez ou dois. Agora eu vou pra cima. Ah, velho. Não, velho. Nossa senhora. Olha quanto tá subendo o choco desse cara, velho. Boa. Boa. Vou dar boi também, não. Bomba biju! Mais uma. Mais uma. Boa. Ele tá pegando. E agora eu vou pra... Ai, não, não, não. Defende, Gara. Defende. Boa. Nossa, derrotamos o primeiro clone rapidinho. É porque a gente também apelou com as bombas biju do Naruto ali, né, velho? Então, né? Será se a gente vai enfrentar... Mano, mais um load, velho. Será se a gente vai enfrentar mais um clone agora? Ou, sei lá, o outro vazou, deu no pé. Mas vamos ver, vamos ver. É isso mesmo, o clone já foi, ó. Ué, o que é isso? Desconheço o mecanismo por trás, mas o corpo dele é feito daqueles cubos de Lego. Ui, ui, ui. Mais um, velho, ferrou. Mais um? Aí já é trapaça, será? E tem um juiz por aqui. Vamos. O Gara Loprou. O Naruto falou. Mais um e você atrapassa. O Gara falou. Mas tem juiz por aqui? Você tá reclamando, seu verme? Vamos lá, vamos enfrentar o segundo clone do Togura aqui, velho. Caraca, o Gara Loprou agora, velho. Ai, não, 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 não. Ah, velho, pela mais de Deus, eu tava na defesa, mano. Boa. Kame-ra-me-ra. Toma, agora ele tomou na puça. Ele tomou um Kame-ra-me-ra na puça, velho. Nossa, velho. Levanta, filho. Último. Ai. Eu acho que eu vou rodar, velho. Sabia, velho. Eu tava carregando. 100% do meu poder. Nossa, olha quanto que sugou o golpe dele, rapaziada. Toma, mas tomou meu último dragão. Vai tomar meu Kame-ra-me-ra. Só de ração, mas vai tomar. Nossa. Boa, Naruto. Vamos lá, vamos tentar encerrar ele com o meu, que é minha biju dama. Vamos, Kurama. Bomba de biju. Ah, velho. Boa. Mano, ele me... Mano, mentira. Vocês viram, velho. Mano, vocês viram que mentira. Ele passou entre o meu poder e me pegou. Ah, velho, não, não. Agora foi mentira, velho. Esse jogo tá mentindo agora. Vocês viram, mano. Eu explodi todo o cenário com a minha biju dama. Ele passou por baixo e me agarrou, velho. Mano, hashtag mentira. Hashtag Toguro God, velho. Levanta a hashtag aí. Hashtag Toguro God, velho. Não é possível, mano. Olha o que o cara fez, velho. Vamos pra Revanta aqui fazer o quê, né, mano? Fazer o quê? Fazer o quê? Olha lá. Já começa me arregaçando, ó. Ó, forno. 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 Boa. Tomou um Kamehameha fraquinho. Eu não enchi direito. E agora vai tomar o mais forte. Boa. Kamehameha. Agora ele defendiu. Ai, deu ruim. Lá vem. Vamos, Naruto. Ah, mano. Que mentira. Eu troquei meu personagem e ele pegou o outro aqui, mano. Ah, é? Então eu vou acabar com ele só com o Cobra, velho. Só com o meu personagem. Você pediu por isso. Mano, esse ataque é muito legal, velho. Ai, não. É o ataque do... Boa, derrotamos. É o ataque do Killua. Boa. Derrotamos o segundo clone. Ufa, né? Passei de level, pelo menos. Caramba. Que treta, velho. Isso do Goro, mano. É muito apelão, velho. É muito apelão. Vocês viram o que o maluco fez? Mas derrotamos ele. Pelo menos derrotamos, derrotamos, derrotamos. Togurumao. Ele não para de aparecer. Quantos caras desses existem? Mais um, velho. Olha só. Ainda não. Acabou. É muitos clones dele, velho. Seu olhar é forte e determinado. Eu não vi o resto. Mano, esse ataque dele é muito da hora, velho. O Gara ajudou a gente, é isso? O Gara ajudou a gente. O escudo de areia. Barreira de areia. Mas não vai dar para o cheiro, não, velho. Olha lá. Fala, sabia? Nossa, mano. É muito forte, mano. O Toguro é muito forte. Seu, como ousa fazer isso com o Gara? Vamos, cobra. Mais uma luta contra ele, mano. O jogo vai fazer eu lutar três vezes contra o clone do Toguro, mano. Não vai nem mudar nada, velho. Caramba, que preguiça dos produtores mudar as coisas, hein, velho. Rapaz, o Toguro é da hora. Mas três vezes em seguida lutar contra o cara, O jogo está pedindo demais, né, velho. Caramba. Ajuda nós aí, produtores. Mano, eu estou na defesa, velho. Mano, eu estou na defesa, mano. Ah, nossa, mano. Mano, eu estava carregando o meu Kamehameha, ele passou entre o meu golpe, velho. Toma, agora ele tomou. Tem que tentar afastar ele, tirar ele de perto de mim, velho, porque está difícil. Toma, agora ele tomou. Ah, velho, está de brinquedo. Que sorte que estava longe, velho. Tenho muita sorte agora, mano. Vamos emendar com o meu especial. Peguei. Peguei não, ele defendeu. Mano, ele tirou o meu especial, não sei como, velho. Não faço ideia de como ele tirou o meu especial, na boa. Rasenga! Peguei. Mano, bomba de biju. Vamos aqui, velho. Mais uma. Não estou enxergando nada aqui. Aí. Biju-dama. Mais uma, velho. Vou apelando aqui contra ele, mano. Ó, sabia? Ele vai usar de novo. Pega nóis. Vamos tentar tirar ele de perto. Boa, derrotamos. Caramba, o que ele está fazendo? Cada manobra aí para tirar nossos poderes, que eu vou falar para você, velho. Vou falar para você, velho. Caramba, e derrotamos aqui, velho. Será que a gente vai lutar de novo contra outro clone do Toguro? Vai vir o Toguro verdadeiro. Mas, mano, as lutas são legais, velho. Eu gosto, mano. É muita nostalgia para quem gosta de anime, rapaziada. Agora entendi sua verdadeira força. Quando você deseja proteger os outros, você é capaz de superar seus limites. Caiu, caiu, caiu. Perdeu, perdeu. Perdeu. Me diz que tem mais clone. Ah, tá. Ah, tá de sacanagem. Esse também não era o verdadeiro. Olha o cara lá. Eita. Quem é você? Meu nome é Kenny. Kenny? Você não pensa mesmo que tinha acabado, não, né? Que bando de becis. Vou mostrar como seus amiguinhos e suas preciosas justiças são inúteis. O que ele vai fazer, mano? Mais clone, é isso? Puta, ele possui o Gara. Ih, vamos ter que lutar contra o Gara, velho. Ele possui o Gara. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. O que foi? Não me diga que também está sendo controlado. Deu ruim pra caramba. Agora. Ele possui o Gara. Vamos ter que derrotar o Gara, velho. Vamos lá. Mano, essa barreira dele é muito forte. Falou, calma aí. Amigo, calma aí. Minha vez. Minha vez, né? Só sei que vai... Vim, não. Kamehameha! Boa. Nossa, meio na minha cara. Vai, vai, vai. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí! Aê! Aê! Ele está vindo aos poucos, ó. Ele está querendo soltar o especial dele. Certeza, velho. Sabia? Sabia? Deixa o caco aí. Mano, estou na defesa. Mesmo assim, está atirando bastante, velho. E eu vou para cima, velho. Eu quero luta, mano. Eu quero luta, velho. Dragão voa, go! Errei. Boa, derrotamos. Ele já estava meio fraco também, né, velho? Eu tenho lutado contra o Toguro várias vezes. Mas derrotamos a equipa e subimos de level. Chegamos ao level 11 com o nosso personagem. E vamos ver o desenrolar dessa história aqui, velho. Está treta. Salvamos o Gara, mas e agora? O que ele vai mandar? Boa. Cobra, pegue o cubo. Nossa, de novo vai ser isso aí, velho. Entendido. Iniciação de recuperação. Iniciando recuperação. Recuperação concluída. Ok. Boa. Naruto, você me salvou de novo. Não me assuste desse jeito. Ok. E o cara? Cadê? Sumiu? O vilão? Que estava na nossa frente? Ele se pirulitou, sim. Voltamos, papai. Essa missão acabou sendo mais arriscada do que havia previsto. Diretor, aquele homem liderando os Vênus, o Kenny. Ele é o responsável por todos aqueles estranhos acontecimentos que estamos dando? Não posso afirmar isso, mas a possibilidade é plausível. O poder do livro preto que ele carrega consigo também é preocupante. Aqui estamos que ele tem usado o livro para encurtir suas extensões malignas nos cubos umbras. Ele implantou cubos em Vegeta, Gara e o objetivo dele é controlar-os. Companheiros, conforme vocês resgatam seus colegas e reuniram os cubos umbras, Espero que também tente descobrir mais sobre o líder dos Vênus, Kenny e o livro preto que possui. Essas informações podem ser essenciais para salvar este mundo. Ok. A gente já sabe que o Kenny, ele tanto controla quanto cria personagem, quanto, né? Olha ele ali. Capítulo 3. A Mulher Misteriosa. Ótimo, estão todos aqui. Sei que todos estão espalhados e recrutando, mas consideramos o evento das últimas batalhas. Gostaria também que essas imagens foram obtidas por um membro da equipe Gama. Esse é o livro preto usado por Kenny. Os detalhes ainda são desconhecidos, mas sabemos que ele pode ser assombroso. Além de ter sido usado para controlar o Gara por meio do Cubo Ubra. Acreditamos que o livro também esteja interligado em réplicas de Toguro, que mostram a ameaça total naquela batalha. Luffy, você pode liderar essa investigação? Pode sim, pode deixar. Desejo boa sorte a todos. Sim, eu entendi também. Galera, vocês passam muito rápido a legenda e não dão tempo de ler. Então, vocês dão uma pausa aí. Quando vocês veem que não deu tempo, vocês dão uma pausa e voltam um pouquinho. Beleza? Cansei dessa moto. Vamos pegar agora o sapo, que a gente ainda não foi. Olha que bem feito, velho, esse jogo. Meu Deus do céu. Mano, é muito feio, mano. Essa parte aqui de usar esse sapo aqui, mano. Porque, ó... Mano, plenamente, velho. A animação é muito feia, mano. Mas beleza, fazer o quê? Rapaziada, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui, vou encerrando aqui. Rapaziada, no próximo vídeo a gente continua e a gente troca essa roupa. No próximo vídeo também, beleza? Vou ficando por aqui. Deixa bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento. Deixa nos comentários o que vocês estão achando, rapaziada, até agora. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. É nóis. Fui! Fui! Tchau.